Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Estamos aqui em plena sexta-feira à noite, vai rolar um showmatchzinho entre Pato e Cass. Pato e Cass vão jogar um campeonato, um campeonato não, um showmatchzinho aí para entreter todos vocês. É conteúdo e é Pato e Cass ao vivo para vocês. Tem algumas regras, vai ser Random Hero e Random Race, então significa que os jogadores vão ganhar civis, raças aleatórias e também os heróis vão ser aleatórios também. Não é um mapa de ATR, ATR tem um extra que é o extra de mercenários aleatórios. Aqui é só heróis aleatórios e raças aleatórias, tá bom? Pato cai com o humano, Cass cai com o orc, vai ser uma série melhor de 5 e valendo! Vamos ver quais serão os heróis. Já está treinando aí o primeiro herói aleatório e do outro lado também. Orc, cara? Cass? Uma coisa que eu brinquei quando me convidaram para narrar esse showmatch foi que não precisa que o Cass jogue Random Hero para jogar com heróis aleatórios, né? Ele já joga com um monte de heróis diferenciados. Como seriam os mercenários aleatórios? Qualquer mercenário, qualquer unidade do jogo pode cair nos mercenários aleatórios, mas não é o modo que estamos aqui, tá? Não é o modo que estamos aqui. Aqui, as únicas coisas aleatórias são as raças e os heróis. Qual vai ser? Pato saiu com o Farsir! Só falta sair com o herói humano aqui. Ah, caiu com o Beast Master. Beleza, então. Farsir para o humano e Beast Master para o orc. Algo diferenciado mesmo. Cass já está indo para Tier 2. Um pouquinho mais atrasado do que o costume. Quando você joga assim tão aleatoriamente com, né, até heróis aleatórios que podem cair de outra raça, você tem que jogar o mais padrão possível, né? Não. No caso do ATR, qualquer herói neutro, qualquer unidade neutra pode virar um mercenário. Inclusive, por exemplo, dragões, né? Pode aparecer aleatoriamente no campo de mercenários. Muitas coisas diferenciadas. Para quem perdeu, né, eles jogaram no ATR o Pato e o Amores. Fizeram um showmatch sendo random... É... Sendo ATR mesmo, que daí tinha mercenários aleatórios. Aqui está sendo sem essa escolha aí de mercenários, tá? Deixar claro. O Pato já começa levantando aí seus footmans. Farsir nas mãos de um humano é bem poderoso, né, velho? Eu acho poderoso pra caramba. Eu acho que soube ataque. Já tem lobinho pra spamar bastante unidade. Imagine com mais unidade ainda. Tier 2 já está sendo desenvolvida. Pato está indo pra ferraria. Pode ser que ele jogue pra Riffman, clássico. O arroz com feijão que a gente já conhece por aí. O Kess está indo pra Tier 2 agora. Pode puxar o seu segundo herói daqui a pouco. O segundo herói também é aleatório. Tá aí, quer sentar pra fazer as primeiras trocas, vai tentar roubar por aqui, tomou muito dano, mais um hit. Aqui já perde o Beastmaster, o Pato já consegue, level 3, e o Cass desistiu, farcir poderosíssimo nas mãos do Pato, acabou aí vencendo o primeiro mapa, vamos ter o segundo que vai ser Last Refuge, e eu já posso entrar em instantes, só antes preciso baixar o mapinha de Last Refuge pra vocês, tá bom? Cara, não dá problema, deu problema antes de começar o showmatch, eu quero baixar aí, vamos, Davi 300, deixa eu só baixar o mapinha, vamos! Cara, eu só preciso baixar o mapa, velho, a Davi 300 eu não me quero, velho. Quero só baixar o mapa, obrigado, obrigado, obrigado. Então, vamos lá, o Pato já abriu 1x0 e vamos pro segundo mapa. Tá sendo ao vivo, só que por causa de vários problemas, eu acabei atrasando um pouco, então eles já estão aí na partida, Pato cai com Undead, e Cass cai de Orc novamente. Abertura do Pato acho que vai ser DK Golds, né? DK Golds funciona com qualquer herói, acho que se cair, até com herói de humano deve funcionar. Quero que o chat tente adivinhar qual vai ser o herói que vai cair, velho. Manda aí, que herói que você acha que vai cair nesse comecinho? Pato sabe jogar com os heróis da taverna, né? Agora vamos ver o quanto que... Só falta cair um Demon Hunter nas mãos dele, né, cara? Tinker, tinker seria engraçado, seria interessante. Pra ver como é que os dois vão se adaptar. Botei com as edições, tô querendo fazer umas perguntas com relação à música de outros canais. Dali, mas tarde eu consigo responder. É o Hitman? Não. Cass usa um monte de conta... Tem um monte de conta lá na Battle.net. 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 Tem um monte de conta lá na Battle, né, mas vem aqui no Sand.net. Keeper! Só falta cair o Keeper pra Orc, né? Cair o Keeper pra Orc E cai Algum herói Bem aleatório aqui Nossa, seria engraçado o Pit Lord Pit Lord, Pit Lord Meu chute é um Pit Lord que vai aparecer aqui Primeiro herói vai sair para Cass E ele será Tauro Caiu o herói de Uh Uh Mountain King pra Humano, mano Pra Undead Rapaz Mountain King pra Undead É poderoso demais Especialmente na T2 Se ele puxar a estátua Estátua recuperando mana de graça pra Mountain King, velho Enquanto Tauro em First é muito lento, cara A abertura de Tauro pra Orc é muito lenta E é uma tristeza quando você vai jogar Random Hero E cai herói da mesma raça Se você quer uma combinação inusitada Como caiu pro Pato, né? Um herói de humano jogando de Undead Ele saiu até de Peste, tá? Saiu de Peste Inusitado Um Undead contra Orc Cai e Mountain King contra Tauro Vamos ver Vamos ter Tier 2 Pato já está indo Tier 2 Cass Já vai dando as caras pra aqui Pegar Level 2 Vai de Storm Bolt Se fosse o Paladino seria a trollagem Exatamente, dava o lance Paladino não ia poder curar nenhuma unidade Tristeza, velho Tristeza Tem mais um campo Card de ataque Pegando já itens muito bons Eu tô até imaginando se o Pato não vai querer jogar de Bash 2, velho Bash 2 foi buffado no último patch, dá mais dano Com esses itens que já aumentam o attack speed e aumentam o dano Cass pode se complicar Cass vai querer expandir? Interessante, interessante, interessante As tropas de um jogador estão sob ataque Querer fazer esse campo Pegar aquele Level 3 Posicionar uma Ward Vamos ver qual que vai ser a brincadeira Pato não tá controlando a expansão Pelo menos por enquanto, né? Tá aí, Level 3 Storm Bolt 2 Ele não vai pra Bash 2, não As tropas de um jogador estão sob Este XP de Orc Interessante O Taurin pode ser bem poderoso, velho Bem poderoso mesmo Se conseguir abrir O Pato agora já não vai deixar muito solto o garoto Cass Tá indo pro ataque Temos Tier 2, segundo herói, pode aparecer em breve Da movimentação Pode forçar em cima da Orc Burrow Pode Só que ele vai Forçando em cima da Orc Burrow Aurem já vai dando as caras por aqui Consegue uma eliminação Tier 2 Tier 2 Está pronta Para o Pato puxar o segundo herói Vai pra cima dos Headhunters Aurem já acertou uma marretada muito bonita O que é isso? Surround pra cima de Mountain King? O cara quer isso mesmo? Mountain King ainda preso Vai conseguir sair Tá forçando em cima do Headhunter Consegue sair ainda Dá ali Surround Perde algumas unidades Indo Insta-T3 Tem recurso pra puxar o segundo herói Será que ele vai tentar puxar o herói da taverna? Não sei como é que funciona na taverna não Você pode puxar o herói da taverna Ou você tem que sempre treinar No altar Uma cidade está sob ataque Ah, tu viu a expansão já, hein? Tá treinando O segundo herói está sendo treinado Aurem ainda não está no level 3 Está indo pra Tier 2 Só Vivo Peace Tranquilo? Vamos acompanhar aqui Showmatchzinho Pato contra Cass No Randal Hero Randal Hero Randal Race Level 3 Conquistado Tauremzinho Já está começando a ficar Bombástico Mas o segundo herói vai aparecer agora Qual será o segundo herói? Nóis Sério e senhores Com vocês Dark Ranger Ok Ok, ok, ok Contra a Red Hunter é muito forte Contra a Red Hunter Ela é extremamente impactante Mountain King joga uma marretada Dark Ranger finaliza com a Flash Ou amaldiçoa com a Flash E pronto Tem aí um poderoso combo contra a Red Hunter Que tem pouca umidade Especialmente nesse começo de jogo Pato Está querendo forçar Está querendo comprar briga Taurinzinho Sozinho por enquanto Sozinho esse Taurin Falta estátua Com estátua O bicho vai ficar Bem mais interessante Composição vai pegar Como faz Random Hero Precisa ter um mapa chamado Precisa ter um mapa que possibilita treinamento de heróis aleatórios No caso eles estão jogando um mapa Eu baixei antes de começar a partida Porque tinha dado problema para mim Mas eles estão em um mapa específico que é sempre heróis aleatórios Esqueceu de ativar A passiva A passiva não A flecha da Dark Ranger As tropas de um jogador estão sob ataque Agora ativou Esqueletinhos Taurin Está ali no meio Dá uma batida no chão Pega o last hit E agora Pato Já tem que contestar O Taurin está poderoso Abriu expansão Kess está começando a ficar bombástico por aqui Mais uma batida Taurin está tentando solar tudo e todos E quase consegue Dark Ranger sofreu aqui desse lado Temos terceiro herói Terceiro herói para o Pato se aproximando Qual será? Qual será? O Kess daqui a pouco já pode mandar treinar o seu segundo E o terceiro herói do Pato será... As tropas de um jogador estão sob... Dois heróis undeads, cara Dreadlord com dano em área Pode ajudar, pode ajudar, velho Mas dois heróis undeads O Mountain King eu achei uma composição poderosa Especialmente pro mid e late game Temos o segundo herói Agora chegando para o Kess Pega level dois Pode ir de Silence Silence pra neutralizar por lá aquele Taurin Segunda estátua está chegando As tropas de um jogador estão sob... O Pato vai contestar a expansão Já tem muita torre levantada Kess fazendo o clássico Amores Entrando Desse modo E lembrando O Pato não pode curar os gols, né? Os gols estão em completa situação complicada Abre aquela poçãozinha de vulnerabilidade Para aguentar mais tempo O Pato está posicionando para aqui Para um Caron Swarm Tentando forçar para cima dos peões Consegue algumas eliminações Já vai abrindo mais algumas curinhas Tem duas estátuas lá atrás E ele está conseguindo confrontar o Taurin Taurin sozinho Tentando brincar O Kess estava fazendo o campo E perdeu muito boneco por aqui Será que ele vai ter condições De defender ainda essa expansão? Cadê teu exército, Kess? Cadê teu exército? Perdeu muito peão Conseguiu puxar um Beast Master Com o segundo herói Segunda vez que o Kess caiu Com o Beast Master Lá vem ele Pato Num push monstruoso Para acontecer a expansão Não acho que o Kess consegue segurar aqui não Vai ter que recuar E entregar a expansão As tropas de um jogador estão sob ataca Fazendo mais estátua Mais walls Vai destruir a expansão Bom estrago aí pelo Pato Bem executado Agora No caso aí do Kess É ele tentar Fazer um exército E lutar Lutar pelos próximos minutos Ele está bem fraco O jogo está bem garantido Com o Pato Já tem três heróis Contestou aí Toda a expansão E o Kess não conseguiu aproveitar Tanto assim Mas está começando a se aproximar Do level 5 Desse mountain king A unha de life steel Como você não tem Opa Snipe Um destroyer Para aumentar A resistência Contra bat riders Seria bom Fazer um upgrade Armadura O Pato Saiu no farm Os gols estão caindo Podem ser snipados Aqui por trás Medalhão da coragem É Sigo de força e inteligência Perfeito Para qualquer um desses dois aqui Batido no chão Vai pegando algumas eliminações Mountain king Está mirando em cima de quem? O Mountain king Está de olho nesse Viste massa Que não aguentou muito tempo Já passa o teleporte Para sair vivo O Pato vai abrir de expansão O Kess acha que vai ficar de olho nisso Ele está refazendo Ele vai tentar refazer a expansão As tropas de um jogador Estão sob ataque Vê se o Kess ainda consegue se recuperar Ele está bem atrás No jogo Bem atrás Você pode verificar isso Nos níveis de heróis A experiência foi Dominada pelo Pato Mais um item grande Vai cair por aqui Qual será o item As tropas de um jogador Estão sob ataque De força de diadema Cíclic Pato Uma cidade Tati Pode puxar a orelha do Pato Deixou um item no chão Chate Vocês são testemunhas Testemunhas De que o Pato Deixou um item muito bom no chão É ao vivo? É Um delay Mas é Não é replay Estamos assistindo com alguns minutos de atraso Mas o showmatchzinho segue firme Pode ser pegando o level 5 inclusive Quatro Batwriters E o Pato Já vai se aproximando com o Seppern Tentativa de expansão Novamente Vai perder todo o exército aéreo Pato perdeu todo o exército aéreo E ainda sacrificou o Seppern por aqui Será que ele consegue a eliminação? Ele consegue! Ele usou o Seppern Para matar o Taurin Inusitado Inusitado Level 3 Para o Dreadlord Pode ir para dano em área Level 5 Ainda não pegou O A próxima magia Qual será a próxima magia? Está indo para Fint Web Antiaéreo O Pato vai parar de fazer Destroyer agora Ele está level 5 Mas não pegou A próxima A próxima E não pegou Level 2 Ainda De alguma Dessas magias Então A gente Foi Starring Bolt 3 E Caron Swarm 2 Uma cidade Está sob ataque Ele vai conferir a expansão indo para Meatwagons, para quebrar tudo. Bastante recurso, vai trazendo o exército, vai reviver o Tauren, está voltando a vida, enquanto isso o cerco está sendo bem demorado, duas Meatwagons, mais duas Finges. Sniper por ali, unidade aérea. Mountain King vai conseguir proteger, o foco está sendo intenso em cima da catapulta, consegue. Consegue sniper a unidade, mas agora é somente o Beastmaster sozinho. Se ele tomar uma retada, vai sentir a dor, a dor gigantesca do ódio de um Mountain King. Calar ele, vai conseguir. Uma eliminação poderosíssima, o Beastmaster foi abaixo. Continua tentando proteger, as catapultas estão tentando quebrar tudo por aqui. Bindi, vai pegando, unidade, fora de posição, tentando cobrar nessas unidades aéreas. O Pato vai conseguir evitar com que a catapulta caia. Não! Cass leva por aqui. As duas catapultas e não tem mais unidade de cerco. A expansão do Pato está aberta. Segue fazendo mais Finges. As tropas de um jogador estão sob ataca. O Cass desistiu. Ok. Acho que ele não ia conseguir defender a expansão pela segunda vez. e acaba desistindo aí da partida. A Pato abre 2x0. Qual vai ser o próximo mapa? O próximo mapa é Alton Leaves. Só me dá um minutinho para eu baixar o mapa por ali. Vamos. Paramente. Me meter necrowagon? Apagar as bets, né? Guys! Pato de volta de Undead. E temos agora Cass de humanos. Manda aí no chat. Qual é o herói que vocês acham que vai cair agora? Pato 2. Cass 0. O Rumble Hero, o Rumble Prince. KEEPER? KEEPER? Está apostando muito no KEEPER, hein? Dr. LETX. Vamos ver se o placar é contigo. Está 2x0, está 2x0. Vamos ver se o placar está aqui. Demon Hunter. Vamos ver. Herói do orc que cria lobo para o Cass de volta. Ah, não. O Cass não pegou o farceiro. Verdade. O farceiro é bom. O farceiro é um pick meio coringa que funciona com qualquer raça. É. O mais engraçado é quando cai um herói que não seja da raça. Não, eles não escolhem herói nenhum. É tudo aleatório. E a condição é ser random, random race também. Não pode escolher raça nem herói. Quem vai puxar antes? Primeiro herói. Vai sair para o Cass. E o herói será... Naga Force para o pato. Blend Master. Ok. Blend Master para orc que loucura. Naga Force para humano não é tão incomum. Não é uma loucura, né? O Amores já tentou usar Naga Force. Já vi até o Sock usando Naga Force depois que o Amores usou. Vamos ver como é que o pato vai brincando. vai de Mirror, Mirror Image. Para sair pelo farm aí, pelo mapa inteiro. O segundo campo já é desse lado. Deixa a Mirror tancando. Não, não é ruim não. As tropas de um jogador estão sob ataque. O pato já limpa a expansão. Ele vai querer expandir já de cara? Expansão rápido. O pato sabe. Sabe qual que é o forte do meta, né? Sabe. Metagame é expandir. Vai farmar o campo aqui dos mercenários já. Enquanto o Kedez, acho que vai tentar expandir. Enquanto o Kedez acho que vai tentar expandir. Book of the Dead. Blade Master Mirror 3 Cara, ele pode fazer um push de gol Com milhões de esqueletinhos E quebrar com o jogo inteiro do humano Cara, esse momento aqui É extremamente forte pro Pato Se ele entra na base, abre mirror Com gols e o Book of the Dead Ah, ele não vai conseguir entrar, velho Mas como ele viu que o Cass está T1 Ele já deve estar desconfiado de expansão Na expansão ele pode fazer bagunça gigantesca Cass vai encontrar a expansão do Pato Pato vai encontrar a expansão do Cass Olha a raça main dele Ele é main undead E joga com heróis aleatórios De vez em quando É, cancela a expansão O Pato vai contestar por aqui Ah, não sei se o Cass viu que Tem expansão rolando, né Vai fugindo com os bonecos Força o TP E veio defender Putmans dentro da base Vão fazendo uma baguncinha Cass vai tentando punir o máximo que ele consegue Um acólito acaba caindo Vai tentar forçar em cima de outro Dois acólitos E força o TP O Pato contestou e contestou bem Do outro lado Ele já está conseguindo abrir a expansão Vai retomando aí bem rápido A economia dele Ele ainda vai tentar expandir Porque, bom Ele não foi T2 e ainda está com tanto recurso assim Acho que ele vai tentar expandir novamente Mas o Pato ainda não gastou o melhor recurso que ele tem, né O Call of the Dead Uma cidade está sob ataque Que é, finalmente encontrou a expansão Vai tentar contestar por lá O Pato vai recuperando os acólitos que ele perdeu Vai estabelecendo a expansão Aurelio Como é que você está? O Pato mantém um gol desse lado Só para verificar Os itens acabaram dropados por aqui Pelo visto o Pato hoje não está muito afim de pegar item As tropas de um jogador estão sob ataque O melhor streamer de Warcraft 3 é a Twitch Você vê que agora eu estou começando a fazer live no YouTube E está pegando muita gente lá, mano Não salve para o pessoal do YouTube Estou pegando mais de 100 pessoas simultâneas no YouTube Durante a semana tem dado muito boa Ele pode abrir, hein Será que ele vai querer abrir por agora? Ou vai esperar uma fight maior? Salve para o Indra do Entubi Salve O Indra do Entubi A economia Vai estabelecendo para que abrir o Call of the Dead Realmente para contestar a expansão Cass Continua com muito gold E não está indo o T2 O Pato já deve estar a caminho Ou vai daqui a pouco Está fazendo eliminações pequenas O Pato mostrando que não é só com o Elfo Que ele brinca Ele joga muito bem com tudo que tem aí dentro do Warcraft 3 Herói de Orc Temos Herói de Undead Temos Herói de Humano Temos Não caiu nenhum herói elfo, né, cara? Nenhum herói elfo E o Pato está lá Botando o Cass para suar Ô, louco! Ele vai tentar de volta? Chamou todos os peões Para tentar abrir a expansão Ele vai aparecendo Para contestar a expansão O Pato já tem bastante boneco Acaba tomando bastante dano Mas agora a Naga está com mana zerada Hum, olha lá Sempre de olho, velho Sempre de olho É, o cara sabe, né? Sabe que o mano Independente do quesito Independente da matchup Independente do modo maluco O mano quer expandir O mano quer ser safado Ganhar de você na economia No capitalismo Ele está lá Todo momento De olho nessa expansão Está com mil de gold Ele não vai ter dois Não vai ter dois Continua insistindo nessa expansão Já level 4 para o Blade Master do Pato Ele está indo para Tier 2 Muito gold, velho Aosado demais, hein, Cass? Uh, esses críticozinhos Matou um monte de peão Segue treinando Treinando sem parar Uma economia com muito gold Mas pouco investimento Daqui a pouco já vai ter o segundo herói O Pato já conseguiu abrir a expansão E está lá lucrando Lucrando, lucrando, lucrando demais Olha o crítico dessa Mirror A Mirror Está matando, velho Esse Blade Master Já está começando a machucar Sem precisar estar presente Lembrando que Nos últimos patches O Blade Master foi buffado E Contrariando Toda a história Do Warcraft 3 Agora as ilusões dão dano Sim, eles dão dano E como você está vendo Com o críticozinho Ele machuca até mesmo o peão O Blade Master sendo bem utilizado Aí pelo Pato Ele já chegou na Tier 2 Já Já chegou na Tier 2 Pode treinar o segundo herói dele O Steff Recuou Matando um monte de peão Parece que o recurso do Cass nunca acaba Mas ele continua na Tier 1 Temos o segundo herói Será que o Pato vai jogar Só no Blade Master Não vai querer Segundo herói De jeito nenhum O Blade Master já está quase Level 5 Está fazendo estrago Está acontecendo até mesmo A expansão Se ele Continua matando Ele ganha Bônus XP Ele já está ganhando 15% de bônus XP Só por estar com o herói Então o Level 5 Vai vir E o Level 6 Pode vir também Possibilidade As tropas de um jogador estão sob ataque Será que ele esqueceu? Acho que sim Ele não está vendo a expansão não Opa Pato Se a aventura é demais Será que esse Blade Master Vai acabar morrendo? Do Pato 23 pontos de vida Ele vai conseguir sair O Pato Sai vivo Com o Blade Master E pega o Level 5 Graças às eliminações Que estão acontecendo lá Dentro da base principal O Kess com 1400 de gold Só segue perdendo peões E mais peões Mirror Mirror Image Level 3 Significa que ele pode criar Até 3 cópias Ele puxou a orb da corrupção Que Pô Funciona bem Para o Blade Master Com o primeiro hit Você diminui a armadura Com o segundo hit Você dá mais dano Ele está indo para Necroagon Pelo visto Necroagon Com Blade Master De ilusão É muito boneco Para o Kess Aguentar Kess finalmente Vai ir para Tier 2 Inimigo da expansão Segue a escola Forcão De odiar a expansão Vamos ter Necroagon Kess mandou um review Para saber o que o adversário Está fazendo Está vendo os Necroagons Aqui Quem que foi No chat Que pediu Necroagon Hein? Quem foi No chat Que pediu Necroagon Aqui vai ser Com estilo Velho Necroagon Com Blade Master Bilhões de ilusões Nossa senhora Velho O bicho vai pegar Velho Foi você Léo Chaves Olha aí Você chamou Chamou a responsa Do Necroagon Olha ali Diminuindo a armadura Um hit Diminui a armadura No segundo A gente dá Mais dano Com um crítico Na boca Ah meu amigo Kess Está no level 5 Também Dá para desconsiderar Nossa Lembrando que ele ainda Tem a fúria profana Lá vem ele Blade Master De fúria profana Com essa chinelinha Com essa chinelinha Cantando E rodando Muito rápido Esse mapa Vai tentar contestar Dentro da base O pato vai querer Ignorar a base dele E vai Para o base trade Lembrando que ele tem Necroagon Significa que ele tem Também catapulta Para dar dano Com esse Nas construções Dois Um indo Para dentro Da base Do outro Nossa Todo mundo ganhou Bônus de ataque speed Quem que vai levar Mais rápido Olha 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 Que eu tenho Meu favorito Para quem leva A base mais rápido Preciso falar Quem que Está levando Mais rápido Quero conseguir levar Por aqui A goldmine Nossa Senhora Isso aqui Está parecendo Cena da campanha A única diferença Que é um Blade Master Corrompido Blade Master 5.8 Podemos ter Uma Beyblade Daqui a pouco Mais Algumas Eliminações Tem Blade Master Level 6 Girando A katana Bem que O Kez Agora Está na merda Ele tem Muito recurso Não conseguiu Investir Nada Durante o jogo Todo Mas Tendo muito Recurso Ele não está Conseguindo Desovar Esse recurso Transformar Isso em Exército E agora O Pato Vem para Sequência Final Ele quer pegar o level 6 Ele quer pegar o level 6 Ele quer pegar o level 6 Ele quer Ele quer Blade Storm Ele quer Blade Storm Aqui Ele quer Blade Storm Traz Ah não Eu queria Eu queria ver O Kez Desiste Mas ele já sabia Sabia que estava muito complicado Sabia que estava muito complicado E quem sai Vencedor Da showmatch de hoje É Pato Por 3 a 0 3 a 0 3 a 0 Aí Pato Eles vão para mais um mapa Eles optaram por continuar jogando Velho Eles vão fazer os 5 mapas Eu acho que eles vão fazer os 5 mapas Era uma MD5 Mas eles optaram por jogar a MD5 completa Vamos lá Deixa eu só pegar o mapa Que agora é Shallow Grave Vamos lá Vamos lá Agora é Shallow Grave Aqui Cavalério sem coxinha Salve Vai para o YouTube Vai Então Shallow Grave Olha aí Os dois Vamos continuar E a gente vai para o próximo mapa Shallow Grave na telinha Perfeito 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 Quais são as raças? Kez Cai de humano E Pato Cai de humano Demon Hunter Vamos ver se vai cair Demon Hunter agora O Kez falou sim O Pato perguntou A gente joga tudo ou só MD5 mesmo? Aí o Kez falou Pô Tô de boas Vamos continuar Então os caras vão continuar fazendo MD5 completa Então assim será Vamos lá DK? DK para humano é troll hein? Se cair DK para humano é troll Se cair DK para humano é troll Se cair DK para humano é troll Guardem Seria bom também Vou ver O Kez não está fazendo Não está fazendo herói Ele opta por fazer alguns footmans antes ou ele esqueceu de fazer herói Eu acho que ele ficou traumatizado com o mapa passado Ficou traumatizado Ficou traumatizado Sentiu Garoto sentiu Bata entrou na mente Primeiro herói que vai sair por aqui Será? Para o Pato A gente vai conferir agora Qual será o boneco? Tantantã Panda Panda contra o Pando é muito forte Muito bom Cavaleiro sem coxinha acertou Estou sentindo um panda E não é que ele estava certo mesmo? E agora Para a Kess Vai ser De volta O herói repetido com a mesma raça Nossa Ele tomou o forcão O azar da repetição O cara tomou o azar da repetição O cara no Randal Hero No Randal Race Caiu com a mesma raça E o mesmo herói do jogo passado Alguém Queridos aí Estatísticos de plantão Me falem qual é a chance De cair Quatro vezes Tem uma em quatro chances De pegar o mesmo A mesma raça E uma em quantos Quantos de Cara É cinquenta de chance Ou cai ou não cai Exatamente Perfeito 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 Agora responde isso Nas provas Estatísticas Para ver Quantos heróis tem Tem velho Cada raça tem Quatro Então quatro Oito Dezesseis Mas Dez da taverna Dez da taverna É dez da taverna As tropas de um jogador Estão sob ataque Oito Oito Então são Quatro Oito Dezesseis Vinte e quatro Então é A chance De cair De cair Duas vezes seguidas Uma em quatro E uma em vinte E Vinte e Quatro Uma em quatro Uma em vinte e quatro Duas vezes Mano Tem que fazer Umas estatísticas Aí Para Tem que Tem que Se alguém Alguém é professor De matemática Faz essa pergunta Para algum estudante E a gente descobre A resposta Daqui Cinco anos Uma Uma prova De faculdade Aí Cara Ele tomou Um azar Muito grande Fazer uma Probabilidade Aqui Eu Agora Estou muito Curioso Mano Eu vou perguntar Para o chat GPT Chat GPT Uh Esse pato Acabou preso Por aqui Mas olha A sequência De eliminação Acho que ele vai Ter que forçar TP Matou Forçou TP Conseguiu Fazer um estraguinho Né Mandar para o Renato Na prova de contagem Manda Manda lá Para as lendas Da Federal Do Paraná Velho É uma Em 1024 Veremos Vai se defendendo Desiste da expansão Vai chamando Miliche Adoidadamente Cadê o Panda Para vir ajudar Ele está recuperando Vida ainda Está recuperando Vida O Kess Está fazendo Muito estrago Muito estrago Dentro dessa base Mas a Baforadinha Chegou Queimando Ali pelas costas Dando para cima Da Naga Naga está cheia De mana Cheia de ódio Consegue mais Algumas eliminações Ele também Pato Vai chegando Pelas costas Mas mão abaforada Triple kill Aqui no meio Vai forçando Contra a Naga Naga vai tentando Micrar Vai tentando Sair Ela força O TP E sai vazado 4 centímetros Perdeu Bastante Mas o Panda Já está No level 4 Aqui deu 1 em 570 Vamos fazer A pergunta Aqui Para o chat Chat GPT O Warcraft 3 Tem As tropas De um jogador Estão sob ataque Tem 4 raças E 24 Heróis Qual a chance De um jogador Pegar Aleatoriamente E não I Panda está quase Cuidando 5 E rapaz Calma aí Eu já termino A pergunta Para o chat GPT O pato vai pegar O pato vai pegar Meu 5 O pato vai ficar Muito bem Pegou 5 Ele está muito forte Meu Alguém Segura esse Panda As tropas As tropas de um jogador Estão sob ataque Cadê o Naga Voltando Nossa Vai levar muito tempo Alguém segura o Panda Cercou Mas ele tem Steph Voltou Que forte Está lá Dentro da base Pode recuperar Mana Nossa Ele vai recuperar Mana O Cass existiu Mano Agora Só não me Fala o seguinte Se ele Cair Pela Terceira Vez De humano E pela Terceira Vez De Naga Aí Eu vou Ficar Chocado Velho Eu vou Ficar Chocado Velho Eu Duvido Duvido Que caia Deixa eu só ver Qual que é o mapa Conselho de Rio Eu estou Desafiando O universo Que traga A mesma raça E o mesmo herói Para o Cass Vai descobrir Agora Vamos lá Vamos lá Agora é importante Eu já termino A pergunta Para o chat GPT Pato Ah bom Pato caiu De humano E o Cass Caiu De Elfo Perfeito Pato 4 a 0 Cass Finalmente Cai com Elfo Temos Um Elfo Finalmente Qual a chance De um jogador Pegar Aleatoriamente Duas raças Repetidas E dois Heróis Repetir Qual a chance De um jogador Repetir A mesma raça E o mesmo Herói Duas vezes Seguidas Será que ele vai Interpretar bem? O chat GPT Lançou Um texto Gigantesco Falando que é 1 em 96 A chance É 1 em 96 Sendo de 1.04% Perfeito Acho que faz sentido Na minha Na minha lógica Faz sentido 1 por 4 1 por 24 É Acho que é isso É Exatamente O que o Watch A Loholic Mandou 1% De chance Não é tão Tão alto Assim 1% Mas mesmo assim Não é tão impossível Olha lá O Phil acertou Já estava Muito à frente Do nosso tempo Você Meu amigo Você Vai passar No vestibular Se não passou Vai passar Se passou A gente sabe Por que agora Uma cidade Está sob ataque Caiu Já foi Dali Arquimago Contra Crypt Lord Uma cidade Está Diferenciada Ah Também tem um Tower Rush Tem um Ancient of War Dentro da base Do Pato E tem um Tower Rush Rolando aqui Dentro da base Do Do Que é Vai conseguir Corpo de onde Dos Das minhas Vítimas Esse é o ponto Dele Se eu não tenho Corpo No meu cemitério De undead Eu faço Meus corpos No chão A Ancente Destruiu aqui Eu acho que a Ancente Tem que enraizar Aqui do lado Vem Nossa Os caras É tão maluco Vem Destruiu a torre Tem muito Besouro Agora Apalhado Por lá Pato Chamou Militia Para destruir Quando Ancient of War Olha o poder Da militia Olha o poder Da militia Militia Bufada Desse último Patch Qualquer Coisa Que você Resuma Fazer Dentro Da base Do humano Você não Pode Militia Aquilo Ali Era militia Do Rio de Janeiro Caraca As tropas De um jogador Estão Sob Ataque Nossa Mano Não tem De fazer Nada Dentro Da base Humana Véi Pato Desige Tor Rush Ele vai Querer Fazer Vai Querer Continuar Pressionando Põe 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 Deu Uma Segurada Vamos lá Caiu Com um herói Que é Da tua raça Agora Prontíssimo As tropas De um jogador Estão Sob Ataque Duas Arcane Towers O Pato Já está Pensando Muito embora Ele já Tenha É A Ferraria Pronta A serraria Pronta E possa Fazer Torre De Flecha Contra Crypt Lord É Melhor Você Fazer Torre Arcana Por Que Porque As Torres Arcanas Dão Dano Extra Em Invocações As Trofas De um jogador Estão Sob Ataque Do Tampato Vai Para Tier 2 Teremos Tier 2 Vindo Por Aqui Para O Cass Será Que O Cass Leva Joga Bem Essa Agora Tô Sentindo Que Agora É O Momento O momento do sonho. Agora vem... Ih, rapaz! Nossa! Nossa! Quanto de spell! Perdi um monte de Wisp agora. Pegar level 3. Foi Besouro 2. Besouro 2. Agora fiquei curioso. Ah, eu fechei a aba do chat GPT. Eu ia perguntar pra ele qual é a chance de cair... É... Quantas vezes seguidas que eu peguei um dead aquela vez? As tropas de um jogador em cidade estão sob ataques. Que nem. Que nem. Davi, Davi! Como é que cê tá? Bem-vindo ao showmatch onde... As coisas começaram a ficar estranhas já há algum tempo, velho. Cast contra pato... Quinto mapa. Quinto e último, eu acho. Poster tier 2. Segundo herói. Vai querer continuar jogando com o Crypt Lord? Vai fazer drop? Arquimago. Acaba encontrando a movimentação do Cash por aqui. Pato. Está abrindo expansão. Da mesma forma que Amores abre expansão. De torre em torre. Amores abre expansão exatamente assim. Um... Um peão solitário vai abrindo todo... Toda a cidade, né? Double Ancient of Wind para o Cass. Que que cê tá tramando, velho? Jogo aéreo? Pato tá treinando seu segundo herói, mas o Cass não. Pato. Chat, qual vai ser o segundo herói do pato? Manda aí, manda aí, manda ali. DK? Perfeito. Eu não duvidaria que se fosse DK ele puxasse aura. Alquimista é bom, velho. Alquimista é bom pra ele. Jogadores estão sob ataque. Cara, se... Nossa! Alquimista é uma das melhores opções pra jogar contra aéreo. Porque a alquimista pode atacar a unidade aérea. Nossa! Que azar pro Cass, velho. Ele tá indo pro jogo aéreo. E o... Nossa, mano. Que tristeza, velho. Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. Tanto que é com o alquimista terceiro herói que o Happy joga anti-aéreo contra... contra algumas matchups. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Mano, qual é a chance? Vai ser com o segundo herói. Ok. Vai ser uma boa. Tá com dois heróis de invocação aqui. Dois heróis de invocação. Qualquer herói bate no céu. Só precisa de orb. Então comprou uma orb, velho. Você daí... O investimento, em vez de ser 400, tem que ser 400 mais o valor da orb. Que normalmente é 300 e pouco. O Pato nem isso vai precisar. Pra puxar a orb, você tem que ter 3. Mais investimento. Pato. Já começa a levantar algumas torres pra se defender por aqui. A primeira torre já cai. Tem que ficar spamando a haste bomba em cima do exército aéreo. E acho que, no caso dele, ele vai ter que fazer uma... Fazente aéreo pesado. Porque o único que ele tem aqui é rifle, hein. Mas o Pato consegue resolver no dedo contra esse exército aéreo aí. Tenta punir a primeira hipo-archer. Tenta punir. As tropas de um jogador estão sob ataque. E o Pato já expandiu, né? O Pato já está com expansão por aqui. Vai conseguir a eliminação? Hum, ele... Nossa, ele ficou em food block. Tristeza demais pra ele, velho. O Pato perdeu a chance de contestar agora. O Pato está fazendo bilhões de bonecos. Agora é bilhões de bonecos. Não estou nem exagerando. Mano, quando está expandido assim, velho, é bilhões. Composição de hipo-archer. Depertam que amanhã vai ter que acordar umas oito horas, porque nove horas da manhã vai ter partida de campeonato aqui no canal. O Pato vai estrear, vai abrir pela terceira vez seguida o campeonato da W3 Champions. Ele vai jogar com o Starbuck as finais da temporada no campeonato de 2v2. Prime vez em 24 de primeira vez em 24 deентов. Você vai jogar? droga. Eu não digo a gente não esquece de nada. Ei! Como ninguém vai morrer para a fama... black and evil picking. Acredito muito apântico no carryman, barra zero o segundo upgrade de dano manto das chamas não sei não velho qualquer aura seria bom ali a aura do taurin seria uma boa porque a hipoartilha já tem uma velocidade de ataque rápida aumentar essa velocidade de ataque seria bom para sniper rápido os priests saem correndo batei tp para defender a base muita torre levantada e o sepper ta entrando vai bater aonde? caixa por aqui ca força tp tp cai e o cas mesmo assim ta com 1200 de gold é uma das coisas que eu acho que o cas mais peca ele tem um jogo bem criativo bem legal micra bem mas ele segura demais o macro ou por erro ou sei lá porque velho uma cidade está sob ataque olá mexicano como é que você ta? tranquilo? que isso? valeu pela força mano valeu pela moral def consegue curar rapidinho não hoje eu não pedi pizza não inclusive gente acho que nem dá mais para pegar porque vou ter que acordar cedo mas seria uma boa para ter pizza de manhã agora a grande decisão pato snipe a base vai forçar o tp o cas não tem para onde fugir não tem para onde se esconder cai por aqui o tp cas você não tem tp e nem pode usar o tp se quiser porque perdeu a base principal o cas não está cercado aqui é o momento da resistência o momento em que o cas vai tentando segurar mas todas as unidades dele estão caindo cas desiste 5 a 0 para o pato 5 a 0 para o pato no random hero random race contra o cas é guys foram bons jogos né vocês curtiram? curtiram o chat? curtiram? foi legal foi legal foi legal ui tp eu